Então é assim, eu tentei ir um bocado pela brincadeira, pela palhaçada neste desenho e isto é para a beta. Eu vou explicar. Eu era para escrever umas coisas, só que entretanto não tive tempo. O preto acabou e então ficou só assim. Está um bocadinho simples, mas eu vou explicar. Porquê? Queria que fosse uma ovelha negra? Não, isto tem tudo o seu tempo. Espera aí que eu vou lhe explicar. Isto é uma ovelha porque eu acho que a ovelha é um animal calmo, mas também quando se nerva é um animal feroz, no meu ver. Ferozíssima, temos aqui imensas ovelhas que nos atacam frequentemente cá fora. É, eu sabia. Normalmente irritadíssimas, sobem às árvores, fazem tudo. Pronto, tenho uma fita na cabeça, a dizer zumba, porque é uma ovelha que gosta de dançar zumba. Então tentei fazer aqui uma ligação. O Bé, que é Bé, que é ela não intersona muito, então acho que se encaixava aqui bem na ovelha. E acima de tudo é uma ovelha fofa. Dá para perceber, não dá? Dá, dá fim. Ou gorda. Gorda. Fofinha. Parece que tem uns pés de elefante. Formuzura, formuzura. Mano, não ligo dos pés, corta os pés, mano. Os pés parecem de elefante, mano. Com as botas. Foi tirada mesmo em frente, tipo, a foto foi tirada muito chegada. A ovelha só tem um casco. Quer acrescentar alguma coisa? Eu. Sim. Ainda não vi o seu desenho todo descrito. Se tivesse tempo, devia ter feito aqui um carneirinho ao lado, que era o Ricardo, mas não coube aqui. Podia ter feito um carneirinho ou um cordeirinho aqui ao lado. Era o Ricardo. O que tem a dizer ao Daniel e à sua ovelha? Tenho a dizer que o Zen tem a sua piada. Está simples, mas a intenção foi boa e gostei. Considera-se mais fofinha ou mais feroz, como as ferozes ovelhas? Fofinha. É uma mistura da Daniela. Fofinha. Fica registado. É a ovelha ninja. Salva já. Posso entregar-me? Dá a bufa. Pode.